Oh, oh... Ninguém ouviu Um soluçar de dor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares, onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes, nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor Quem diga que todo está perdido Eu vengo a oferecer-me coração Tanta sangra que eu chego em rio Eu vengo a oferecer-me coração Eu vengo a oferecer-me coração Ecoa noite e dia É ensurdecedor Mas que agonia O canto do trabalhador Este canto que devia ser um canto de alegria Soa apenas como um sol de sal de dor Quem diga que todo está perdido? Eu vengo a oferecer-me coração Eu vengo a oferecer-me coração Soa apenas como um sol de sal de dor Obrigado.